que é profissional de forma simultânea. Eita, que massa! Vamos chamar a Patriota Júnior, ao vivo? Pode, agora. Tá aí? Ô, Patriota, bom dia pra você, então, né? Como as pessoas podem participar? Pois é, Renata, bom dia pra você mais uma vez, pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade, é uma oportunidade, né? Pra quem tá aí na educação de jovens e adultos, tá concluindo o ensino médio e de quebra ainda pode fazer essa formação técnica, né? São vários cursos aí que são ofertados. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a Eneida Fonseca, que é Supervisora Pedagógica da EJA. Muito bom dia, Eneida, bem-vinda à Rádio Cidade. Uma excelente oportunidade, né? Os estudantes que estão aí concluindo o ensino médio já podem também fazer uma formação técnica, né? Bom dia a todos, com certeza. Hoje, nós estamos oferecendo o aluno que se inscreve para a educação de jovens e adultos, ele conclui o ensino médio e já sai com a certificação. Atualmente, nós estamos oferecendo, nessa parceria do Sesc com o Senac, o curso de assistente administrativo. Então, ele vai sair com o certificado da conclusão de ensino médio e o certificado desse curso de assistente administrativo. Existe uma previsão para a abertura aí de novas inscrições? Sim, para os alunos novatos, há uma previsão a partir do dia 5 de dezembro, né? Para as novas inscrições, para 2023. É um diferencial, né, Neida? Você já termina o ensino médio, já sai para o mercado de trabalho e com a formação sai na frente dos outros, né? Exatamente. E essa parceria com o Senac veio enaltecer também a educação de jovens e adultos, né? E era uma coisa que nós já queríamos há muito tempo. E hoje eles têm a oportunidade de participar desta formação. Quando as inscrições forem abertas, onde é possível fazer essas inscrições? Se precisa de alguma documentação e a qualquer idade, né? Sim. Para o ensino médio, é a partir de 18 anos completos, né? Porque a educação de jovens e adultos é para alunos que não concluíram os seus estudos, em tempo normal. Porém, ele munido dos seguintes documentos. Certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado, comprovante também de escolaridade, né? Tem que trazer e também tem que trazer a cópia da identidade e CPF. A duração do curso técnico, qual é? A mesma do ensino médio para a EJA? Não. A duração, atualmente nós estamos oferecendo a formação para o módulo 1 e 2, né? Que é o primeiro e segundo ano do ensino médio. Mas para o próximo ano, vamos estar ofertando para o módulo 1, 2 e 3, para o ensino médio completo. E a duração dessa formação, ela é em torno, tem cursos que vai de 160 horas, não é? Aí ele tem um período. Não é igual com a formação do ensino médio, não. E tem a durabilidade de um ano e meio. Mas vai surgindo cursos durante esse período que serão ofertados para os alunos. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Eneida Fonseca, né? Que é a supervisora pedagógica aí da EJA, né? A oportunidade, a partir de dezembro, então, novas inscrições. Você, além de poder ter a oportunidade de concluir o ensino médio, né? Por meio da educação de jovens e adultos, ainda pode aí realizar uma formação técnica. O Cláudio Rodrigues está por aqui, viu, Renatinha? Ouviu os seus parabéns. Cheiro! Manda um cheiro aí para ele, pessoalmente. Bota ele para aparecer aí, para dar um chá para quem está na Experiência Rádio Cidade. Cadê o Cláudio? O Rodrigo. Aê, nosso queridão. Cheiro, Cláudio. Muitas felicidades. Oito horas e dezessete minutos.